Música Há quase um ano atrás a gente começa o projeto FIVI-CEARÁ mobilizando os produtores por meio dos sindicatos rurais e os municípios de Milena e Senador Pompeu foram os primeiros a iniciarem essas reuniões, iniciarem a avaliação dos rebanhos e propriamente os protocolos hormonais e as transferências de embrião justamente por causa da calamidade que eles estavam vivendo naquele momento e agora nove meses, um pouco mais de nove meses depois a gente vem aqui ver os frutos a gente abriu para as empresas se credenciarem a gente teve médicos veterinários participando de todo o processo a gente teve presidente do sindicato rural, teve secretário de agricultura a gente finaliza o projeto FIVI-CEARÁ e inicia outra etapa de outro projeto de melhoramento genético com bastante experiência e com muitas, com muitas crias, né muitas crias vindo por aí então agradecer realmente a todos os parceiros que fizeram parte a empresa, a única empresa que estava credenciada ao momento os médicos veterinários que fizeram parte dessa empresa que veio de fora, que veio de Minas Gerais, veio de Iberaba e agradecer principalmente ao produtor rural que acreditou nesse projeto, nesse projeto visionário nós do Cebrae estamos testemunhando o efeito de uma mudança que esse programa está fazendo uma melhoria genética da nossa base do rebanho cearense certamente isso em breve irá impactar na renda de todos os produtores e fará com que nós possamos fazer com que o Ceará seja uma referência nessa produção de animais com um novo nível de qualidade um novo nível de produtividade e transformando com certeza o ambiente produtivo num ambiente de muito mais inovação de muito mais desenvolvimento então, com muita satisfação que o Cebrae aqui confirma que esses investimentos estão sendo feitos o trabalho em parceria com a FAEC o Senar, a parceria das prefeituras municipais tem sido o elo fundamental para a gente transformar essa realidade num Ceará cada vez melhor e muito mais produtivo Bom pessoal, nós estamos aqui no interior do Ceará viemos ver em loco o melhoramento genético a FIV que nós fizemos aqui a pequenos produtores rurais isso é muito importante democratizar a genética é um negócio importante para a Federação da Agricultura e principalmente para o ganho produtivo de um pequeno produtor então nós viemos aqui junto com o Cebrae, o Sr. Alci o Cleverson, o Anderson vem em loco o melhoramento genético desses pequenos produtores para que a gente possa alcançar ainda ao estado do Ceará inteiro então a nossa perspectiva para o ano de 2024, 2025 é que a gente faça 2 mil preenches isso é muito importante aos pequenos e médios produtores rurais que é o nosso foco nesse momento e mostrando que as ações coordenadas e em parceria da Federação da Agricultura, do Senai e do Cebrae pode fazer um impacto muito grande na vida de pequenos produtores essa qualidade genética que tem aqui e a FIV, fecundação in vitro nós estamos trazendo a genética inteira e colocando na fazenda do produtor rural essa transformação nós vamos pegar vacas de 15 litros e transformar ela em vacas de 25, 30 litros isso é muito importante ela vai dobrar a sua capacidade de genética é o que nós queremos fazer e essa transformação queremos fazer ao interior rural o intuito disso tudo é melhorar a renda do produtor rural tentando transformar ele em uma nova classe média rural é por isso que nós estamos aqui no âmbito da Federação da Agricultura próximo ao produtor rural para saber as suas necessidades e seus aceitos aqui na cidade de Sena do Pompeu contamos com a ajuda forte do Sindicato Rural dos produtores rurais e da Prefeitura é isso que nós vamos fazer, focar atender melhor produtores rurais